Olá, marmiteiros! Meu nome é Thiago Reis e esse é mais um Marmitex TV. Foi divulgado pela Lionsgate o cartaz oficial em um novo spot de TV de Deuses do Egito. Você pode conferir no marmitextv.com.br. Deuses do Egito tem estreia marcada para fevereiro. Há poucos dias, a PG6 confirmou que George Miller não estaria envolvido no próximo Mad Max. Em uma entrevista ao The Wrap, Miller desmentiu a notícia dizendo que ele está sim envolvido na sequência do Blockbuster. Foram revelados pôsteres oficiais de Deadpool. Você pode conferir todos no link da inscrição. Curta o vídeo, assine o canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo!